Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. O meu sonho e o teu sonho é classificar na próxima quarta-feira contra o Flamengo. Depois de duas derrotas em sequência, para o Cuiabá e para o Olímpia, tudo é possível no nosso imaginário. E nesse vídeo, eu quero fazer um react de uma grande participação do Deverson, atacante do Cuiabá, em um programa de TV da Sport TV. Lá, ele ensinou como ganhar do Flamengo. Será que é possível que a gente faça algo parecido para também ganhar? Tudo a partir de agora, depois da vinheta. Bom, gente, o Deverson participou do programa Boleiragem da Sport TV. E no programa, ele ensinou como que a equipe do Cuiabá ganhou por 3x0 do Flamengo. Obviamente que algumas peças do Flamengo não eram as titulares. Mas como nas participações todas do técnico Sampaoli até aqui, nenhum time foi exatamente o mesmo, ele sempre trocou uma ou duas peças, o conceito pelo menos se manteve. Será que a gente pode fazer exatamente o mesmo? Renato, fique esperto, porque o Deverson está ensinando e a gente está acompanhando. Não vai ficar bravo não, né, Antônio? Pelo amor de Deus, né? Não, já passou o jogo e fica modificado. E já deu certo, você já ganhou. A data que a gente fez para poder marcar o Flamengo foi dessa forma. Eu aqui, não fico com os dois daquilo, eu defendo os dois volantes, né? E o... aqui são os extremos, né? Jonathan Cafu e Cleide. A primeira coisa, né? Se o atacante marca os dois volantes, o Soares vai ter que marcar os dois volantes do Flamengo. Que provavelmente, contra nós, sejam Thiago Maia e Gerson ou Alain e Gerson. Então, o Soares vai ter que dar o primeiro bote nesses jogadores. É isso. É, lateral, lateral, né? Aqui o volante, né? E dois zagueiros. Então, aí eu fico com os dois volantes no balanço da bola. Se a bola for para lá... Se os volantes estão para cá, você marca os dois. Não, se a bola for para lá, eu acompanho esse, né? Vou fechar aqui nesse. Aí volta. E se a bola voltar para o goleiro, não sou eu que pressiono. Porque continua ele na marcação. Ele fecha aqui, o passe aqui, para voltar no zagueiro para ele continuar pressionando. E lá ele pressiona de novo. Aí se a bola entrar nesse zagueiro, eu pressiono. Essa tática para pressionar é ofensivo, ofensivamente. Só pegando o gancho. Então, assim... Ferreira, provavelmente, né? Aberto pela esquerda. Ou o Besosi, ou o próprio João Pedro. Tem que marcar a saída do zagueiro com o lateral. E o Soares dá o bote no outro zagueiro para tentar fazer o balanço de marcação, o balanço ofensivo ali. Não, saindo daí. Isso é informação ou você tirou da cabeça? Não, essa foi a informação, né? Informação, claro. Por isso que eu tô falando. Você foi informado para fazer esses movimentos. Só que quando o Antônio chegou, para mim, era um pouco complicado eu marcar os dois volantes, porque eu nunca marquei os dois volantes. Você marcava os dois sem entrar, né? Sim. Antigamente, né? Como a gente estava comentando aqui, né? Antigamente era o quê? Marcar os dois zagueiros sem entrar antes. Não, o Antônio me fez uma forma que eu me sinto mais... Desculpa. Mais... É uma tática do Cuiabá em todos os jogos, aparentemente, né? Que acabou dando certo também contra o Flamengo. Confortável e não canso muito para poder estar preparado para quando tivesse um contra-ataque ou estar mais frio e poder chegar lá com mais frequência. Então, eu marco os dois volantes, que é o essencial. Ontem jogaram o Alan e... Tiago Maia. Tiago Maia. Tiago Maia. Que não vão ser os volantes contra o Grêmio, né? Porque o Gerson tá de volta e ele vai reassumir a titularidade aí na próxima quarta-feira. Então, eu também tenho aqui o Marcos e os dois zagueiros também. E aqui quem marca são os dois meios. Né? Os dois meios. Um chega no zagueiro. Esse, se eu ficar aqui no meio do zagueiro, o zagueiro vem a jogando. Vem a jogando. Colocar a linha de quatro aqui para te ajudar, ó. O Antônio também tem essa daqui. E aqui tem os dois volantes. O Antônio também tem essa daqui. Os volantes vão e abrem. Eu fecho aqui os dois. E se vir aqui nesse zagueiro que ele antecipa que eu vou fechar aqui, quem sai é esse. O extremo não sai. Fecha aqui. Fecha o lateral. Então, são sempre mais ou menos as mesmas coisas que ele... Esse cara, para dar esse bote, provavelmente seja o Carbajo. Né? Tem o meia central, que provavelmente será o João Pedro. Ele dá o primeiro bote e depois o Carbajo tem que subir. Se eu estou entendendo bem. O que ele faz, né? Quando eu venho com o volante, eu sempre vou ficar no volante. Depende de ser um ou dois. Eu sempre vou marcar o volante, que eu falo da minha posição. E quando o time adversário, o Flamengo, ontem, quebrava essa primeira linha de marcação, essa pressão, como é que volta o Cuiabá para ter uma recomposição? Da mesma forma. Volta todo mundo na mesma posição. Onde todo mundo atacou, todo mundo volta da mesma forma. Entendeu? Só que quando a bola entra no fundo, entra aqui no fundo. Lá ele, lá ele. O volante entra como o terceiro zagueiro. O Ranieri faz essa função aqui. Isso, faz essa função. Que no nosso caso eu vi, Jacante, que tem essa característica de entrar entre os zagueiros para fazer essa marcação. Não, porque o Alaba tem que aproximar e o Ranieri tem que fechar aqui. O Malo vem aqui e o Matheus da Alexandre fechar aqui. Praticamente a gente fica com o três zagueiros. Faz uma linha de cinco. Bem demais, estou bem? Bem demais. Está bem demais. Deverson está dando aula aqui, hein? A gente está estudando junto. Bom, os dois zagueiros contra o Flamengo, não temos o Kahneman. Então o Rodrigo Eli e Bruno Alves fazendo esse balanço. Reinaldo pela esquerda e o Vija-Santi entrando ali. Aí o João Pedro vai ter que fechar a defesa para ajudar para fazer essa linha de cinco. O Grêmio já jogou com linha de cinco com três zagueiros. Aí mudaria o esquema em relação a essa proporção. Lembrando que a tendência é que não se jogue mais com os três zagueiros a partir de agora e com o Renato. Pedrinho está batendo palma aqui. Você está dando um sono no campeão. Você vai cair, Antônio. Deve ser muito resenha. Para poder finalizar, se eu vou acabar me embolando. Mas você fala me empolga e me embola. Tio de metro aqui, ó. Está aqui, né? Lateral, zagueiro, volante, volante. Aqui. Você aqui. Você é esse aqui, né? Eu sou esse aqui. Tio de metro, eu faço o quê? Eu venho aqui. Independente do lateral. Independente do que a meca desse que é a racha. Eu não sei se o Cuiabá joga no 4-3-3 ou no 4-2-3-1. Pelo que o Davidson está falando, me parece um 4-3-3. Que não é bem a formação que o Grêmio vai jogar a partir do momento que saiu o zagueiro. Mas é uma característica diferente aí. Vamos ver. Fala, né? Você briga por cima, a quebrada do goleiro em cima de você. É o que eu tenho de bom, né? A habilidade aqui, zero. Não. Não seja o Bodeiro. Que é palminha, que é palminha, que é palminha, que é palminha. O paredão, como se fosse a bola, é um, esse, que é o meia daqui, meia, e o extremo fecham. Fazem a diagonal curta. A diagonal curta, o volante vem para a segunda bola. Eu posso dar de frente, uma raspadinha, os dois fazem o facão. É o 4-2-3-1, né? É o 4-2-3-1. O detalhe é, o Grêmio não tem esse cara para dar a raspadinha ou a matada. O Soares tem essa qualidade de receber a bola, mas ele não é o cara do enfrentamento alto, né? Da bola que vem alta. Ele não vai fazer essa briga sempre no Maracanã. Então, essa é uma característica diferente aí que o Grêmio tem em relação ao Cuiabá, mas que pode ajudar. Já aproveitando que tu tá bem demais aí, uma saídinha do tiro de meta de vocês. Curta. Curta? É. Quando o adversário vai pressionar, vocês querem ser jogado. Sem ser a longa. Ô, Davidson, o Valtão é paredão, pega tudo, mas de vez em quando com pé, ele dá uma sapateada, hein? Ah, mas... Não, mas é legal. É isso. É legal porque a galera de casa acha que o tiro de meta... É, tiro de meta. Essa saída curta aí, o Grêmio não vai fazer. É posicionamento, movimento. Então, é legal tu falar. Adiantei o Flamengo marcando no campo de ataque aqui. Marcação alta, o Flamengo vai fazer, com certeza. Tipo assim, o Flamengo é um time de pressionar muito, né? Ele gosta de ter a bola. Então, como a gente sabe disso, né? Aproveitou desse momento, né? Que o Flamengo não gosta de correr, dá mais calor. Opa! Opa! Alô, Renato! O Flamengo não gosta de correr. Fica esperto, Flamengo. Fica esperto. Experimentou de quê? Fazer eles... Atrair. Atrair eles. E o Peixe vim, né? Então, fez o quê? O Alain e o Malo aproximou aqui, abriu laterais e fez. O voltão sai aqui, abre aqui, o Alain abre um pouquinho aqui. Toca no lateral. O que o Pedro vai fazer? O Pedro vai dar o pique aqui, mas pra voltar ele não volta. É, não é o Pedro, né? Deve ser o Gabigol pra dar esse primeiro bote no jogo contra o Grêmio. Daí tem uma característica de velocidade bem diferente, né? E de marcação também. Mas a ideia, o princípio é esse. É fazer o Flamengo correr. Não volta e o que tá lá não vai sair. Porque o Pedro não vai voltar. Se o Pedro voltasse e fechasse aqui, ajudaria, né? O outro poder sair pro Pedro. Praticamente, eu faço isso. Porque é meu jeito de dar o 100% pro time. Tem uma intensidade maior na marcação. Volta, marca, abriga. É característica também. Se fosse o Gabigol, de repente vocês não sairiam assim. Porque o Gabigol ia voltar pra marcar. É diferente, então. O Pedro não é muito de... Fisicamente, de pressionar essas coisas. Então a gente faz o quê? Pra bola poder vir pra cá, atrair o Pedro. Pra voltar pra lá, abrir o espaço lá, entendeu? E depois que abre esse espaço lá, o Pedro ia dar o Miguel e vinha aqui. O Vande ia sair um pouquinho e ia criar esse espaço aqui. Pra poder vir e gerar a bola no Cafu. Ou seja, vocês balançavam o time do Flamengo pra um lado e pra sair pelo outro. Isso, pra poder pegar o Cafu, que é o quê? Velocidade e fim. E muito legal. É, a verdade é um princípio, né, gente? Tentar fazer o Flamengo correr, fazer com que o Flamengo perca a estabilidade dentro do Maracanã, que a gente sabe que não é fácil. E mais do que isso, né? Tentar aproveitar esse momento de instabilidade mental que o Flamengo tá. Acho que foi legal pra gente entender que outras equipes também conseguem fazer o conceito de marcar o Flamengo. Será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai sair do Maracanã com a classificação? Deixa o like, te inscreve e ativa as notificações. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.